Uma noite alegre, clima descontraído e ambiente de confraternização entre os profissionais do direito. Assim foi o Baile da Advocacia, realizado em Dourados pela 4ª Subsessão da OAB. O Cidade Mais acompanhou o evento que reuniu advogados e juristas de toda a região. Nós nos surpreendemos com essa festa maravilhosa, de fato nós repaginamos esse baile. É sim um baile tradicional que acontece por todo o país no mês de agosto, que é o mês que se comemora o mês da advocacia, o dia 11 de agosto. Nós comemoramos o dia da advocacia, na verdade o dia em que criou-se o primeiro curso jurídico no país e consequentemente o dia da advocacia. E nós trouxemos um baile com um espírito mais inovador, com um espírito mais jovem, com um espírito mais dinâmico, com um espírito de união. Nós temos aqui a advocacia local, nós temos representantes de todo o Mato Grosso do Sul e é sim um baile institucional, mas é um baile para a família, é um baile para a sociedade. O advogado é inconformado por natureza, tem um senso de urgência muito apurado, porque o direito que ele representa normalmente é um direito urgente do seu cliente. Quase sempre o senso de urgência acaba sendo fundamental para o advogado. Acaba sendo um estudioso nato, porque toda nova demanda, toda nova causa exige uma atenção, exige um estudo e um cuidado para que a tese seja adequadamente utilizada e formada. Então o advogado é antes de tudo o inconformado e o estudioso. Eu acredito que hoje um advogado, ele precisa pensar fora da caixa. E como uma nova advogada, eu acredito que primeiramente a qualificação técnica, porque hoje nós lidamos com um direito muito dinâmico, que muda o tempo todo. Mas você tendo uma base técnica e pensando fora da caixa, você consegue assegurar os direitos dos seus clientes, consegue prestar uma assessoria com mais eficiência. Hoje os nossos clientes buscam eficiência. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que defende a democracia, defende o Estado de Direito no Brasil, no Mato Grosso do Sul e também aqui em Dourados. Eu sou radialista, empresário, hoje estou deputado estadual, mas também sou advogado. E é uma profissão muito especial, porque está à frente de todos os movimentos para defender as instituições. E hoje, nessa confraternização, nós nos reunimos, os advogados, os familiares e toda a sociedade. É uma comemoração. Desde 2015, a OAB Mato Grosso do Sul tem tido um trabalho junto à sociedade, onde nós, advogadas, estamos dando voz a outras mulheres. A gente trabalha combatendo a violência doméstica junto às escolas e até mesmo dentro das delegacias, onde a gente orienta as vítimas de como proceder daquele momento em diante, para que ela saia desse ciclo de violência.